E aí, PK no beat, essa vai da Nordeste É a DBL, a real feminina Mais um, a do louco do pente Rato, rato estiloso Rato estiloso do jeito que ela viaja E nos cinco dedos, varas dedeiras de prata Com a corda de ouro, tá brilhando no pescoço O kit dá se uei, e o cabelo tá louro Nós exclama peso, porque nós machuca mesmo É o rato tenebroso que vai te sacar no pê Eu viajo nesse rato que maltrata a minha chota Eu viajo nesse rato que maltrata a minha chota E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho, põe esse caralho E põe esse caralho na boceta que tu gosta Eu viajo nesse rato que esse rato que maltrata a minha chota E põe esse caralho, põe esse caralho E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho, põe esse caralho E põe esse caralho na boceta que tu gosta Eu viajo nesse rato que esse rato que esse rato que maltrata a minha chota E põe esse caralho, põe esse caralho na boceta que tu gosta E põe esse caralho na boceta que tu gosta É o, é o, é o, é o PK no beat O mais bravo de recito Inscreva-se, canal DJ William A mídia do momento Essa vai da Nordeste